A minha presença na tribuna esta tarde é para falar que participei nesta segunda-feira do evento em São Paulo, do evento global Agribusnes Fórum 2016. Lá estavam presentes o presidente Michel Temer, o governador Gerardo Alckmin, o governador do meu estado, Mato Grosso, Pedro Taques, o ministro da Agricultura, como também o ministro de Minas e Energia, os deputados Marcos Montes, da Frente Parlamentar de Agricultura, o deputado federal Guilherme Coelho, além de representantes de 46 entidades ligadas ao agronegócio e representação de 27 países. E quero destacar aos senhores senadores e à população brasileira e ao setor de agronegócio, a todos que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, que o agronegócio é a mola propulsora do nosso país. E eu queria aqui ressaltar o discurso proferido pelo ministro da Agricultura no evento, Blário Borges Maggi, e que por duas vezes foi aplaudido de pé pelos presentes no plenário, e que o ministro Blário Maggi destaca que o Brasil foi um dos 20 principais mercados importadores agrícolas mundiais em 2015. O Brasil possui 1,4% do comércio mundial e 6,9% do comércio agrícola mundial e tem como meta chegar aos 10% desse comércio em cinco anos. Com certeza é uma meta bastante ousada. Hoje nós estamos com 6,9% do comércio mundial e chegar em cinco anos a 10% é uma meta bastante ousada, mas será muito produtivo e com certeza dará muitas divisas para o Brasil. Os Estados Unidos é o principal concorrente do Brasil no comércio agrícola. Segundo o ranking mundial de 2015, os principais produtos produzidos e exportados pelo Brasil foram o açúcar, o café, o suco de laranja, a soja em grãos, a carne bovina, a carne de frango, o milho, o farelo de soja, o óleo de soja, a carne suína e o algodão. A economia brasileira conta com a grande participação do agronegócio. São 46,2% em exportações, o que representa 21,5% do PIB. É possível perceber que o futuro das exportações do agronegócio está voltado para a Ásia, principalmente nas regiões sul e sudeste. O continente asiático representa 51% da população mundial, possui 19% do PIB, 18% de terra disponível e 23% de água potável e consome cerca de 28% das carnes de aves produzidas no mundo, 20% da carne de bovinos produzidas no mundo, 31% de lácteos e 37% de açúcar. Em relação ao potencial de terra e água disponível no mundo, o Brasil é o segundo país com o maior percentual de terras cultiváveis, ficando apenas somente atrás do Sudão e o maior número de água disponível, como já disse antes. Os Estados Unidos e a China têm um percentual bem menor que o Brasil em relação ao potencial de terra e água. É importante lembrar que quanto maior o crescimento da população, menor é a disponibilidade de terra. Em relação à ocupação de terras no Brasil, que são dados importantíssimos destacar aqui, apenas 8% da área nossa, do nosso território, são dedicados à lavoura e florestas plantadas. 19%, 19,7% mais especificamente, são dedicados, hoje são com pastagens. 11% em vegetação nativa em propriedades rurais, 17% em vegetação nativa em unidades de conservação, 13%, 13% de vegetação nativa em terras indígenas, 20% de vegetação nativa em terras em terras devolutas, relevos, águas interiores. Ou seja, a maior parte da ocupação de terras do Brasil é composta por vegetação nativa. 61% da nossa área é composta por vegetação nativa, na especificação que eu citei antes. 38,7% são de propriedades rurais, restando apenas 11,3% de cidades macroecológicas, infraestrutura, energética, mineradora e outros. Para você ver, presidente, que, na verdade, nosso país, com apenas 8% da área cultivada, hoje é o maior produtor. Temos um grande potencial de crescimento sem nos preocuparmos em derrubarmos apenas mais uma árvore, na verdade, se nós pegarmos a nossa agricultura e otimizarmos ela, avançando um pouco mais sobre as áreas de pastagens e termos uma qualidade melhor da nossa pecuária, o que vem sendo feito muito bem pelos nossos pecuaristas brasileiros. Nós conseguiremos, dentro de pouco tempo, nessa meta estabelecida de 5 anos ou 10 anos, chegarmos a 10% das exportações mundiais. E um dos pontos destacados que eu quero destacar aqui é a regularização dos assentamentos agrícolas. Nós temos aí milhares de famílias, em 2,5 milhões de pessoas mais especificamente, ou 640 mil famílias já assentadas. E as famílias, muitas vezes, não têm acesso ao crédito porque não têm nos seus assentamentos já há mais de 10 anos, não têm um título definitivo que possa fazer com que ele possa participar do processo produtivo, ter acesso a financiamentos bancários e, sendo assim, participar, produzir de forma sustentável. Atualmente, no Brasil, existem 9.255 assentamentos e 969.691 famílias assentadas, ocupando uma área de aproximadamente 88 milhões de hectares. Esses números vêm diminuindo de 10 anos para cá. Em 2016, estão previstas algumas missões prioritárias para tratar de assuntos ligados ao agronegócio. Entre os dias 30 de maio e 4 de junho, acompanhei o ministro Blairo Maggi na viagem à China e pude observar o quanto o nosso país tem o potencial de exportação, quantos nossos produtos são bem vistos lá fora e é preciso que, nesse momento de dificuldade, o nosso atual governo se concentre no mercado asiático para que possamos levar os nossos produtos cada vez mais a esse mercado que, hoje, está concentrado grande parte da população mundial. E as novas missões que o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento, o Itamaraty, estão organizando para os países da Ásia, para os Estados Unidos agora, no mês de julho, para que possamos assinar um documento para exportação de carne bovina para os Estados Unidos e também, da mesma forma, importação de lá para cá, vai fazer com que nosso país possa, nesse momento de crise, utilizar aquilo que tem de melhor, que é a nossa produção agrícola, a nossa carne, que é de melhor qualidade, para ajudar a superarmos esse momento de dificuldade. Era só isso, Sr. Presidente. Agradeço pela paciência. Muito obrigado.